Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, estamos ao vivo aqui do Facebook para todo o Brasil em uma live especial, agora nós estamos com a nova tecnologia que o canal Monarquia Livre está implantando para que nós possamos levar o melhor da monarquia para você. Evidentemente ainda tem alguns ajustes para fazer nas configurações, tem ainda um processo que nós iremos passar amanhã, que é mais uma demão de tinta, que é uma parede que reflete essa imagem que vocês estão vendo e logicamente a partir da manhã nós vamos começar a fazer muitas lives falando de tudo o que acontece no Brasil com esse novo jeito de fazer transmissão. Eu quero agradecer imensamente as pessoas que incentivaram a nós a evoluir nesse processo de mudança e quero dizer a vocês que mesmo o canal Monarquia Livre não monetizando em função de uma injustiça absurda que nós sofremos em relação à ajuda que nós estávamos dando à mãe de Oscar Pérez, o homem que tentou livrar a Venezuela do ditador Hugo Chávez e do ditador Nicolás Maduro, o que nós podemos dizer a vocês é que nós não vamos nos render, nós vamos continuar nessa ajuda com relação à família de Oscar Pérez, um bravo patriota que ajudou muita gente a acreditar na liberdade do seu país. Eu quero agradecer também as pessoas que me ajudaram nessa nova tecnologia, que foi a minha irmã lá de Cacoal, Rondônia, graças a ela, ela pôde me ajudar aí a fazer esse projeto que está se tornando realidade. Quero agradecer também a todos aqueles que estão ajudando o canal Monarquia Livre desde a primeira transmissão em maio de 2017. E convido você aí que está conectado no Facebook, que entra aqui na live e venha participar conosco. Esse momento muito especial para o canal Monarquia Livre, que vem devagarinho se transformando, se transformando. E nós estamos agora com essa importante vitória de podermos dar a você, inscrito, a melhor das transmissões. Evidentemente que nós não estamos 100% felizes, já que não estamos podendo realmente fazer a transmissão no canal Monarquia Livre do YouTube, mas evidentemente que isso em breve vai acontecer lá para o começo de dezembro. Então, falta aí um pouco mais de uma semana para nós começarmos aí a fazer a transmissão. Esse GC, pessoal, que está embaixo, não está mais valendo. Foi o evento da Pró-Monarquia, vou até tirar aqui, para que não atrapalhe a transmissão, que já foi esse evento. E, logicamente, teremos outros eventos que iremos divulgar no canal. Então, vamos pegar aqui, vamos tirar esse GC, certo? E depois nós vamos fazer aqui um outro GC para mostrar a nossa agilidade em resolver rapidamente esses detalhes tecnológicos de GCs e outros recursos que nós iremos implantar. Logicamente, pessoal, depois que o Monarquia Livre estiver tudo ok lá no YouTube, nós iremos fazer as transmissões por lá. E, logicamente, não deixaremos de fazer transmissões pelo Facebook. A gente está sempre nos desdobrando para atender a melhor possível para os nossos inscritos. Eu quero agradecer demais essas pessoas que têm se inscrevido no canal. São mais de 29 mil inscritos. Mesmo com diversos problemas que o canal vem enfrentando, as pessoas não vêm largando o canal, vêm, sim, aderindo. Isso, para nós, é a coisa mais importante, que é a credibilidade do canal e, principalmente, as pessoas dando valor aos nossos comentários e às nossas transmissões. Quero compartilhar com vocês esse momento e, com certeza, nós teremos aí muitas transmissões bacanas para fazer para vocês. Acabamos de fazer uma transmissão lá no Intervenção Imperial para testarmos a tecnologia e estamos fazendo essa transmissão aqui no Facebook, está certo? E nós convidamos você também para participar do canal Real Democracia, que é um canal que nós estamos desenvolvendo também para levarmos conceitos de democracia. e, logicamente, é muito importante que você participe das nossas transmissões lá no canal Real Democracia. E convido também a vocês a participarem do nosso Twitter, que tem crescido, até mesmo me surpreendido, porque não tenho tido tempo de divulgar o Twitter, mas está crescendo também. E também o Instagram, o Instagram que vem crescendo bastante também. É a mais nova comunidade do canal Monarquia Livre. Então, o Instagram está sendo uma coisa muito bacana para nós. Pessoal que estiver online, mande mensagens aí para a gente, nós estamos ao vivo. E quero agradecer aí ao Arlindo Amaro por ceder o espaço no canal dele, né? É a última quarta-feira, ontem, nós fizemos aí a nossa transmissão e ficamos aí muito contentes de rever aí os amigos do Arlindo, que fazia tempo que eu não fazia uma transmissão completa, né? E num momento muito triste, já que o canal Monarquia Livre sofreu diversas perseguições por parte do YouTube, né? Que, infelizmente, não entendeu que nós estávamos fazendo uma homenagem e tentando ajudar uma mulher em desespero que perdeu praticamente toda a sua família e que estava tentando reconstruir sua vida em outro país, que é exatamente os Estados Unidos, onde o YouTube foi criado. Infelizmente, o YouTube não entendeu dessa forma, puniu o canal por motivo nenhum. É para nós uma perseguição política inaceitável, mas é assim mesmo. Às vezes, a gente se decepciona com algumas coisas e, logicamente, a gente mostra para nós qual o caminho que nós devemos seguir. Agora que nós estamos aí com essa importante tecnologia e nós temos um grande know-how, nós podemos fazer vários outros canais em outros lugares para levar o melhor para os nossos assinantes. Então, com certeza, nós vamos buscar mais alternativas para poder nos comunicar com o povo brasileiro e fazer com que ele tenha consciência de que nós precisamos mudar o sistema, a nova Constituição aí, e também mudarmos para uma monarquia parlamentarista que não tem país pobre, né? São todos os países monárquicos muito bem de vida, muito prósperos, e é isso que nós queremos para o povo brasileiro. Então, nós vamos aí sempre bater nessa tecla que nós temos que mudar o sistema, né? Agradecendo aí a todo mundo que está assistindo essa primeira transmissão com essa tecnologia nova que nós estamos implantando. Amanhã vai terminar aqui o trabalho, a imagem vai ter uma qualidade um pouco maior do que você está vendo, mas eu quero admitir que realmente estou curtindo demais já esse resultado que teve, que é realmente surpreendente. Estamos aí junto com a galera. Isso aí foi na Paulista, né? Foi uma manifestação em prol de Bolsonaro. e nós vamos fazer as nossas lives em diversos cenários e, com certeza, vai deixar a nossa transmissão mais alegre, né? E mais profissional. Vamos divulgar aí muitas coisas da política nacional. Nós vamos realmente criar um material diferenciado, diferenciado, já que algumas pessoas achavam que o nosso canal não iria evoluir. E evoluiu, evoluiu aí porque nós, monarquistas, sempre estamos procurando tecnologia, né? Sempre estamos procurando uma sociedade avançada. E entendemos que o empreendedorismo e acreditar no Brasil é a melhor solução para todos os nossos problemas. Então, com certeza, o nosso canal estará firme e forte fazendo aí várias coisas bacanas, não só nesse ano, mas no ano que vem, né? Esperamos que o YouTube não fique nos punindo toda hora, né? Realmente é algo inaceitável o que eles estão fazendo com o canal Monarquia Livre. Mas temos fé de que nós vamos conseguir superar tudo isso, né? E agradecendo aí sempre ao vocalista da banda Cogumelo Plutão, Blanche Van Gogh, né? Que vem nos ajudando demais aí nas nossas transmissões. Tudo que nós estamos nos propondo é pela volta da monarquia, né? Então, agradeço sempre a ele, quando ele está participando das nossas transmissões, que é uma ajuda, né? Apesar de tudo, é um artista aí já experiente, já fez muito sucesso e, com certeza, se dedicando como ele se dedica, ele vai conseguir aí voltar a ter o carinho do povo brasileiro, né? E agradecendo aí, logicamente, os familiares. Graças à família, a gente está em pé e cabeça erguida, né? Para continuar a nossa missão de que é restaurar o Império. Eu não quero menos do que isso, né? Eu quero aqui deixar meus parabéns ao príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nosso príncipe imperial, que realmente não aceitou o Ministério das Relações Exteriores e acabou realmente abraçando essa causa de mudar a Constituição. Então, parabéns ao príncipe Luiz Felipe pela coragem. Aliás, pessoal, essa tecnologia que nós estamos mostrando agora para vocês, ela se divide em duas coisas. O primeiro, aliás, três coisas. É o software que nós usamos, é uma tinta especial que é usada na parede para refletir esta imagem e, logicamente, a iluminação. Então, a gente vai terminar de fazer a parede e depois nós vamos comprar uma luminária super bacana para colocarmos aqui no teto e termos aí a melhor qualidade aí de imagem para vocês, tá certo? Então, vai ser super legal aí nós chegarmos a um resultado aí e que vocês fiquem bastante satisfeitos, né? Então, nós vamos encerrar essa transmissão. Daqui a pouquinho a gente volta, né? Nós vamos falar sobre outro assunto e vamos curtir um pouco esse momento do canal Monarquia Livre com uma nova tecnologia aí para todo monarquista. Valeu, muito obrigado e daqui a pouco a gente volta. Tchau! 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 Tchau!